A Secretaria Municipal de Serviços Públicos agora conta com uma equipe permanente para revitalização e manutenção de parquinhos infantis. Após visitas aos espaços, foi detectada uma demanda muito grande de melhorias. Nós percorremos todos os parquinhos, são a todos 42 parquinhos, e pudemos verificar que há necessidade de reparação em muitos deles. Alguns precisam ser feitas algumas reformas, outros precisam ser gramados, outros tem a questão do cercamento, questão dos banheiros. Então, nós começamos agora, no 1º de março, fazendo um trabalho em todos os parquinhos da região. Primeiro, a equipe vai até o local e observa as condições dos brinquedos, ou seja, quais são as melhorias necessárias. Por lá, ela já realiza também a limpeza e a poda da grama. A vistoria desses brinquedos são praticamente direto, todo dia, né? A gente, são 44 os parquinhos que têm postos de caudas, e a gente está fazendo essas vistorias. Nessa vistoria é feito o rolamento do gira-gira, a gente vê o rolamento, a gente vê a pintura e a gente vê a condição de brinquedo. Ou seja, falta pintar, falta trocar ou tirar para a manutenção do brinquedo nos parquinhos da cidade. Depois dessa triagem, os brinquedos são encaminhados para este barracão que conta com espaço para pintura e uma oficina. A ideia é que todos os parquinhos recebam manutenção. Nessa oficina, nós temos uma equipe que faz todo o reparo, todo o conserto dessas peças, que depois são pintadas e novamente vão voltar ao parquinho, que também tem uma equipe fixa lá, fazendo a limpeza, fazendo a pintura, às vezes gramando, cada caso é um caso. O processo de revitalização já era uma reivindicação antiga dos moradores. Agora, cabe à comunidade ajudar a fiscalizar esses espaços para que eles sejam utilizados da maneira correta. A gente pede à população que cuidem, que ajudem a prefeitura a olhar, porque nós não temos equipe suficiente para que fique um fixo 24 horas em todos os parquinhos da cidade. Então, é importante que os moradores dos bairros tenham essa consciência, que denunciem caso haja, vamos dizer, mau uso desses brinquedos, às vezes adultos e alguns deles ocorrem até tráfico. Então, é importante que se comunique isso, tanto a prefeitura quanto a polícia, porque a gente possa efetivamente, juntos, vamos dizer assim, cuidar desses parquinhos, porque só o poder público não vai adiantar nada. Nós fazemos todas essas reformas e a população também não ajudar. Nós vamos voltar a acontecer o que está acontecendo, o que a gente encontrou.